Tá cansado de tantas contas, tantas dificuldades, tantos sonhos que não se realizam? Se dê um presente de Natal! O Vale Sorte pode ser a solução, porque edição de Natal tem um prêmio de 1 milhão de reais! Isso mesmo, 1 milhão de reais pra você comprar aquele carrão, aquela casona, fazer aquela viagem... 1 milhão de reais pra ter o melhor Natal da sua vida! E ainda tem mais 10 prêmios de 10 mil reais! Alguém vai ganhar um Pix de 1 milhão de reais! Será que é você? 1 milhão de reais pra ter o melhor Natal